Fala galera, bem-vindos ao Gamer Pro mais uma vez aí Estamos na Master Liga Aqui no Pro Evolution Soccer 2016 Jogando com o Flamengo galera Próximo jogo, Libertadores contra o Godoy Cruz Que tem 10 pontos na nossa chave É o último jogo da primeira fase aí Da fase de grupos galera Nossa obrigação é vencer Para não depender de surpresas aí E ficar fora Porque se não ganharmos o jogo Pode ser que o Serro Portenho vença Ou até mesmo o Penhorol E se classifique deixando de fora O nosso time da próxima fase E sonhar com o primeiro lugar Aí a gente teria que ganhar dos caras De 5x0 galera Com o time do jeito que está jogando Aí a gente só está tendo derrota É complicado né galerinha E vamos lá para o jogo Seja o que Deus quiser E não se esqueça aí De se inscrever no canal Você que está aqui pela primeira vez Aqui no nosso canal Vamos escolher aqui ó Vamos pegar o uniforme dos caras Vamos mudar o nosso também Vamos aqui com Papagaio de vintenho O nome do uniforme do Flamengo O próximo jogo é com o nosso time aqui galera Vamos fazer a volta do Jorge aqui né galerinha Tragédia aqui Vai para o banco cara Eu vou colocar o Márcio Araújo aqui No lugar do Verratti Que está morrendo O Sinai Sarge está na fase muito ruim galera O Gabigol Vou puxar ele um pouco mais aqui Para buscar jogo Juntamente com o Cirino E até mesmo o Agüero Um pouco mais para baixo aqui Porque Pô A gente está perdendo o jogo demais A gente tem que dar uma mexida aqui Taticamente certo Então vamos que vamos Libertadores Flamengo e Godoy Cruz É carinhas Não está fácil Então vamos lá hein mano Sem muita enrolação Vamos que vamos Para cima do Godoy Cruz Precisando da vitória É vencer Ou vencer E por incrível que pareça Estamos ainda no cargo De treinadores E lá vem o Gabriel galera O Gabriel conseguiu roubar a bola Já tocou com o Tevez Meu Deus Não sei que ia ser um gol logo de cara Mas o Tevez não conseguiu ali galera Mas o Mendoza já mostra Que está melhor agora mano Vamos lá E talvez Olha aí Não pode elogiar Não pode elogiar Tevez galera Conseguiu ganhar a bola ali Tocou com o Agüero Chutou para fora Primeiro chute do Flamengo galera O capitão Tevez Toca para o Agüero Argentino para o Argentino Vai para fora Aí sai galera Vamos lá Força Pensamento positivo Aí galera Pensamento positivo Mano Vamos lá Gabigol Nossa Gabigol Toma a bola Gabigol Lá vem o Godoy Cruz Galera com o Dias O Dias consegue tocar Com o Farias Douglas sai na marcação Ali Conseguiu Tomar Fez o lançamento Não Deu certo Ali para o Tevez Lá vem o Garcia Tocando com o Galeano 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 com o Zarate Galera Será que é aquele lá? Eu acho que não Não é aquele das antigas não Samir galera Vamos Aqui Tocando com o Samir Jorge deixando com o Agüero Não Deixando com o inimigo Jorge devolveu a bola para os caras ali O Agüero tomou Foi esperto Tocou para o Tevez Vai chutar Para fora Chutaço do Tevez Para fora Galera Belo lança ali O Aveiro Tocou para ele Mas infelizmente A bola saiu Galera O Tevez Rancou meio quilo de drama Infelizmente Não deu Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Está complicada A situação do Mengão Está muito complicada Março Araújo Galera Puxou ali com o Cirino Cirino Gabigol Gabigol Vai meu filho Não acreditou no lance Está complicando Está complicando O tempo está passando E nós precisamos fazer gol Pensar em primeiro lugar Não Vamos tentar se classificar O que que Fazer o arroz com feijão Né mano Vamos lá Nossa Deu um bote errado aqui Com o Samir Poderia até ser expulso Se pega Henrique Na estágia Galera Qualidade no passo Chega de criticar O Itina e Saiga Tevez galera Não tem na bola aqui Tevez trabalhando a bola Protegendo Fomeando Já deixou com o Cirino Já abriu lá embaixo Com o Douglas Galera Cruzamento Para o Gabigol Mas não teve oportunidade A bola fica com O goleirão do Godoy Cruz Galera Só dá Mengão Só dá Mengão É o Mengão na pressão E lá vem o Godoy Cruz Consegue sair ali agora E eles recuam a bola Galera O que está acontecendo Olha o goleirão na rua É mano Vamos lá Agüero Agüero Galera Vamos lá Agüero Vai tocando ali Marcelo Cirino Mante o canudo Cirino Gol Do Flamengo Do Flamengo Que golaço Cirino com chute improvável De fora da área 1 a 0 Galera Que chutaço Que assistência do Agüero Que visão de jogo A liga É piada É piada Ou não Vamos lá É Tevez Tevez com a bola Galera Puxou pro meio Galera Vai fazer Gol Gol do Tevez Gol Do Flamengo Do Flamengo 2 a 0 Galera 30 minutos do primeiro tempo Sonhar não custa nada Mano Quando o sonho é tão real Já dizia O São Berredo De alguma escola Acho que era do Imperatriz Não sei Olha lá o Tevez Que jogadaça Que jogadaça E Guardou É Vamos lá É o Engão Na Libertadores Vamos para a segunda fase Agora sim Eu acredito Está empolgado o time Cabe o gol Que choco Marcelo Vem tocando aqui embaixo Galera Com o Jorge Já deixou com o Agüero Agüero vem trazendo Jorge galera Sem marcação Os caras não querem marcar Então nós Não temos nada a ver com isso Desanimado Estão tentando sair Jogando ali agora Marcelo Cirino Na raça Gabigol Tentou ali com o Agüero Não conseguiu Marcelo Cirino Roubou a bola Vai chutar em cima do Agüero Não, não é Agüero É o Tevez Tevez Nossa Cobrou a bola aqui atrás Um cara Tirar Starga Vai conduzindo ali Na marotagem Agüero Com o Jorge galera Bela jogada Bela abertura O Gabigol Não conseguiu Cabiciar o Gabigol Ali Douglas Chega na raça Galera Conseguiu tomar Gabigol Não Perdeu a bola Sinai Starga Vem trazendo aqui Nossa Cinco caras do Flamengo Em cima do atacante Dos caras ali E conseguimos roubar a bola Olha o Tevez Ficou sem a bola Agora a galerinha Que na Starga Na raça Jogando bem É o Mingão Frustou no adversário Em casa Fim de um rei Mais um shoot Do Cirino Cirino Pensou que tá Fodão né Cirino é o nome dele Galera Que golaço No primeiro tempo Aí Tevez fez outro golaço Também Temos 53% De posse de bola Galerinha Está muito bom Positivamente Aí Vamos garantir Na nossa classificação Certo Apesar de estarmos Em penúltimo lugar No campeonato brasileiro Vamos lá Olha o lançamento Do Samir Ali Pegaram o Gabigol Ali na meiuca Tevez Galerinha Chegou a roxão Mas é Março Araújo Que toma a bola Ali é Henrique Já vai deixando Com o Jorge Pediu ali na frente O Agüero Galerinha Agüero Vem trazendo Vem conduzindo Vamos lá Agüero Deu o chapéu Vai fazer Meu Deus Carretilha Golaço Gol Do Agüero Galera Chamou na carretilha Ali Ficou travado Travou o Agüero Agora ele vai lá Comemorar Beijou a aliança Que não tem no dedo E correu Pro abraço Né galerinha Tentou ali Provavelmente Ali Dar uma carretilha Falhou O Agüero Tentou matar no peito Ele matou no peito E virou de voleio Que golaço 3x0 3x0 E sonhar Não É impossível Né galerinha Estamos chegando Aí mano Mais dois gols Quem sabe a gente não rouba O primeiro lugar O primeiro lugar Do gol do cruz Na chave Vamos lá mano Vamos acreditar Marcelo Cirino Galera Tentando chegar ali Mas não conseguiu Henrique Chegou na cobertura Já deixou com o Samir Tocou muito mal Aí pro Douglas Douglas hein cara Douglas e Samir Brincando ali Nas águas Galera Olha só Olha só isso Samir galera Conseguiu arrancar Aqui agora Trazer aqui pro Gabriel Gabriel Para o Tevez Tevez Tá empolgado Meu Deus Que jogadaça Do Tevez Olha aí Marcelo Cirino Tá todo mundo jogando bem Marcelo Cirino Tentou fazer uma graça Ali não conseguiu Agüero Sem necessidade Sem necessidade Vamos ver aí Se expulsar Ainda bem que foi a amarela Se expulsasse A gente não podia nem chorar Galerinha Descemos a linha Aí o Agüero Está com raiva Porque O Mengão Não está bem No campeonato Não está bem Na temporada Vamos lá Tevez Tevez não consegue Chegar ali Galerinha Chegou agora Puxa Nice Tiger Roubou a bola Já abriu lá em cima Com o Tevez E o Tevez galera Olha o Tevez Vai fazer gracinha também Vai tentar carretilha Deu ali E falhou O Tevez não teve A mesma habilidade Do Agüero Vamos lá Mais Saraújo Não Marcelo Cirino Deu uma gingada Pra lá Gingada pra cá E tocou errado Marcelo Cirino Tentou não ser Craco galera E aí Substituição No time Do Godoy Cruz 66 minutos Precisamos De dois gols Mas Está difícil Sair né Cara Godoy Cruz Não fez nada No jogo O Mengão É só pressão Marcelo Cirino Belo lançamento O que é o quarto Vem ter que ir No jogo O Gabriel Erradamente Pra fora Que lance bizarro Aí galera Do ataque do Mengão O Gabriel Caduceu Estranhamente Ali E o goleirão Só pulou Só pra sair Só pra sair na foto Né mano Então Isso aí 3x0 Está acabando A nossa Gameplay Galera 76 minutos Daria tempo De dois gols Improváveis Jorge galera Recuando Para o Paulo Vitor Não fez uma defesa No que Neste jogo Galerinha Gabriel Agora vai Olha o Agüero Lá Olha o Tevez Sozinho Sozinho Tevez Pra fazer Tevez Olha o gol Covarde Agüero Galera Gol Do Flamengo Quarto gol Galera É o quarto gol E olha lá É com raiva Que se comemora Agüero Galera Dois gols Hoje Um belo lance Lançamento Do Gabigol Muito lindo Perfeito Tevez chegou E viu ali Ele pensou Em chutar Mas não Tocou ali Covardemente Fazer o gol O Agüero Vamos lá galera Meu Deus Estou clicando Tudo aqui Errado Faltando aí Menos de dez minutos Ainda A chance De fazer o quinto gol Será Será que dá Pior fase Está ficando Para trás Voltamos A vencer Galera Essa vitória Ninguém tira Da gente A não ser Que acabe A energia Agora Vamos lá Tevez Tevez Vai Tevez Briga aí Tevez Lá o mingão Lá o mingão Olha o Gabigol Tentou tomar Não conseguiu Agora Arrebentando Douglas Aí os caras Saem com bola E tudo 87 minutos É bola do Flamengo Galera Gabigol Cansado Mas mesmo assim Não desiste Tevez Nossa senhora Não deu Não deu O lançamento Do Godoy Cruz Galera Samir Sai na cobertura Sai com o plano Errado Vem Samir Novamente Roubou a bola Marcio Araújo Abriu com o Gabriel Mas não deu Não deu Vem Samir Tira de qualquer maneira Calma Samir Calma Coloca a bola no chão Pode ser Aí o último lance Tevez Não conseguiu chegar Galerinha Vai acabando Aí Ou não Pode ser agora Galera É o Cirino Com a bola Viu ali embaixo O Agüero Pra fechar Pra fazer Errou Galera O goleiro Defendeu Não vai dar Infelizmente Não deu pra fazer O quinto Mas conseguimos Nossa classificação E comemora O time do Flamengo Olha só A felicidade Galera Então aí É isso aí Espero que vocês Tenham gostado Você que é novo Aí Não se esqueça De se inscrever No canal Marcar aí Pra receber Todas as atualizações Do nosso Canal Gamer Pro Dá aquele like Aquele joinha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Aí Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri